Chegou a noite e eu não sei o que fazer Sem ter as suas mãos aqui pra me aquecer Eu sinto muita falta do seu carinho Um beijo roubado e mesmo sem querer A paixão foi crescendo longe de você Pergunto, ligo e imploro pelo seu amor Se você me pedir, eu vou voltar Pro seu coração pra gente se amar É um perfeito plano, basta se entregar E o que passou, passou, já deixamos pra trás E o que me importa agora é você e nada mais Não corre, vem me tirar dessa solidão O dia clareou e o som brilhou Lembro dos momentos que você jurou E seria pra sempre e você nem ligou Um beijo roubado e mesmo sem querer A paixão foi crescendo longe de você Pergunto, ligo e imploro pelo seu amor Se você me pedir, eu vou voltar Pro seu coração pra gente se amar É um perfeito plano, basta se entregar E o que passou, passou, já deixamos pra trás E o que me importa agora é você e nada mais Então corre, vem me tirar dessa solidão Assim ó Assim ó Se você me pedir, eu vou voltar Pro seu coração pra gente se amar É um perfeito plano, basta se entregar E o que passou, passou, já deixamos pra trás E o que me importa agora é você e nada mais Então corre, vem me tirar dessa solidão É um perfeito plano, você e nada mais Eu já deixei Obrigado.